Aí galera, depois de chegarmos de Cabo Polônio, vamos dar um pulinho aqui em La Paloma, que é a cidade de Città. Vamos abastecer. Dá um rolezinho. Tem uma galera que eu não gravei, se der certo eu gravo na volta. Tem um monte de gente fazendo wild ali. Tem um cerquinho, ali é uma capi. Um cidadão aqui. Acho que deve ser a fila do dia. Vamos ver. Mais uma história para contar. Tudo bem, abastecidos que estamos. Completei o tanque, dois mil pesos. E o global funcionou. E o global funcionou. Não, mas eu nem falei nada. A gente não falou dos pagamentos aqui. Depois a gente dá uma geral sobre como fazer os pagamentos. Talvez a gente faça um vídeo só sobre isso. Aproveito e falo com a Paula, do Wester de ônibus. Então... Abasteci. E... Quanto que eu falei? Quantos pesos por litro? Deu oito reais. Oito reais. Oito reais. Oito reais. Pelo nosso câmbio. Pelo câmbio que a gente fez. Foi um câmbio que não foi lá essas coisas. Atualmente o melhor câmbio parece que está pela Wester Union, né? A Senhora da Paula. Conseguiu oito. Conseguiu oito pila. Então vocês... Onde tem estacionamento aqui? Ali atrás. Você entrou uma rua de trás de... Tá. Então... É isso. Está caro pra caramba, mas... Estamos no Uruguai, né? E aqui, ó. Eles nem olham. O obrigação de parar no extra. Tira a câmera essa. Ok. Minha mulher vai desligar, gente. Seguindo a avenida, a gente para o supermercado Já conto sobre o supermercado Que é aquele Eldorado É uma rede que tem Aqui tem um cassinho, olha só Aqui é um cassinho Mira Aqui é um hotelzão Olha, nós antigos Será daquela de 50 Olha Muito lueco Aqui é a ponta Acho que tem que fazer um retorno aqui Não, você pode ir Pode ir para os dois lados Tem um ônibus parado lá O motorhome O povo faz muito Wild aqui As boquetas aí Não tem água, não tem luz O senhor é que arruma Tem que ver no iOverlander Mas Bastante gente fazendo Brasileiro Brasileiro Não, é? É, é brasileiro La Paloma Olha que bonito Escrivinhado Farol Farol O que? O que é uma cidade? É de Farol É de Farol É de Farol É de Farol Entre o Mongarguá e Itanhaém Casinha simples Murinho baixinho A rua tranquila Só que no caso dela A rua era Como era pequena A rua era de areia Olha, umas gravinhas Não tinha asfalto Depois eu lembro que eles Fizeram o piso Aqui é contra a Mono Eu quero passar na Fenda do Cacinho O que é uma cidade? Aqui a gente tem Uma área de parking Para parar os motorhomes Ela não tem água Mais nada Mas é uma área oficial Para ficar no Wild Isso aqui é na Paloma Fala pessoal Estou gostando do vídeo Então rapidinho Algumas diquinhas para vocês Primeiro vamos falar do clube Clube Irmãos da Estrada Se você não conhece Clica aí nesse Clica no Aqui ó Acessa esse QR Code aqui Para conhecer A gente vai fazer Um encontro Em São José do Barreiro Está aqui o outro QR Code E vamos fazer Uma expedição para a Bahia Também está aqui No QR Code Para você participar Conhecer o clube Enfim Dá um pulinho lá Iestrada.com.br E lembrando Também Rapidamente Que em novembro Cadê? Vamos botar aqui ó Nós vamos ter A 7ª Expo Motorhome Sendo que 25 É no ingresso 375 A taxa de serviço Do site Minha entrada E aí você vai poder Curtir a Expo Motorhome Encontrar a gente lá Vamos estar com o stand Vai ver as novidades O que tem de lançamento O que tem de trailer barato De motorhome Para você começar Está cheio de Ou até os tops Dos tops das galáxias Enfim Dá um rolê lá Vai com a família Revê os amigos Vê os amigos Faz novos amigos E a gente se vê Na Expo Motorhome Em novembro Agora vamos para o vídeo É o estacionamento Você pode ficar Não tem água Não tem luz Mas é oficial E tem segurança Quantidade de gente Olha lá Aqui dá bom encontrão Quem estiver preparado Para o Wild Está de buenas Não sei como é o esquema Se paga Se não paga Tinha uma cancela Aqui quando você vai Chegando na praia Vila Paloma Tem uma outra área Que o pessoal usa também Uma galera aí Aqui já é a praia Do outro lado Wild Penareia Ali o Onibão Branco E do outro lado A gente vai Subir a avenida Atrás desse bosque Também tinha o pessoal A gente vai ter uma área A gente vai ter uma área A gente vai ter uma área Pura Não sei se me rola uma galera lá mais cima Brasileiro, com motor Romero Gato Bom dia tremerandos! Eu vou começar o vídeo de hoje confessando a vocês que eu não faço ideia Deixa eu tirar o Mr. Magu aqui Não faço ideia aonde eu parei a sequência Porque ó, eu lembro que ontem nós fomos passear, fomos ver o pôr do sol que é lindo Aliás, foi uma pena realmente não ter levado a filmadora Porque o pessoal faz uma cerimônia, né Diana? É, o pessoal fica tudo lá esperando um certo horário E o pessoal se coloca na praça, fica ali nos carros, leva o mate embaixo do braço e tal, fica lá E na hora que o sol termina de morrer na água, aí todo mundo aplaude, é muito legal Olha os carros buzinando, o pessoal aplaudindo, cara é muito, que bacana, é uma coisa assim espontânea Porque vai todo mundo, o pessoal vai indo, vai indo, vai indo, vai junto uma multidão ali na praia E a gente depois foi comer uma pizza e voltamos e hoje estamos salindo Para Punta Baixena Então vamos sair aqui de Lagoada O pessoal já está se preparando E nós estamos terminando o café E o horário marcado às oito horas, são sete e vinte Para sair Aqui temos a Paula Que está montando a moto E a barraquita Aqui né E o povo já está Todo mundo já correndo atrás das coisas É Só lá para cima Lá chega E é isso Infelizmente vamos sair hoje Mas vamos para outro lugar Que é Punta Baixena, que é muito bonito E é isso Bora né Jean, o que que falta? Tudo Vou tomar meu café, agora nem acabei de tomar meu café Tá servido Tá servido um cafecito Ó o camping aqui tem descarte A gente está naquela área ali, aqui na saída tem Então é isso É um camping Que tem uma área, como eu falei Nem deu tempo de mostrar A área de motorhomes, como a gente falou no outro vídeo Não sei se você assistiu ou não, assista Nós estamos em Lagoada No camping Lagoada É É um camping Que tem uma área muito bonita Mas cabe assim, meia dúzia É muito mal aproveitado As vagas deles são Muito grandes Os uruguaios não tem muita Barraca eles largam Uma área lá se vira Parece um Uma ocupação Uma atrás da outra, uma do lado da outra Agora motorhomes eles deixam uma área muito grande Então o que seria no Brasil Local pra sei lá Seis Tem um E o local lá é muito bonito Muito bonito Mas está lotado Tinha lá meia dúzia de motorhomes E a gente colocaria os 30 Com tranquilidade Sem ficar espremido Mas não é assim Aqui não é assim Então a gente ficou nessa área aqui Que é uma área Uma outra área Mas tudo bem, deu tudo certo Foi bacana A pessoa se divertiu Fizendo churrasco e tal Tinha água, tinha luz, tranquilidade O lugar é muito Muito bonito, muito tranquilo O camping é bem grande Tem uma saída Que dá só atravessar a pista Que está na praia Então é bem legal Esse é o voo NIS Vamos que vamos Estamos na estrada Passamos na rotunda ali dentro Congestionamos A cidade Tinha uns 40 carros atrás da nossa fila Parado Que não tem como ultrapassar né Quando a gente passa é um... A gente causa A gente causa Muito legal Muito legal Punta Vagena em direção a Montevideo Mas vamos para Punta Vagena Depois quem quiser conhecer Montevideo Volta A passear Porque Montevideo É muito lotado Vamos! Tlpa Vai à direita Aqui solta Cuidado Apego Encontra Seus Entra Abril! Então, o pedágio no Uruguai, ele funciona assim, a gente não paga mais em dinheiro, não tem mais cabine, é tudo automático. Então, você tem, na verdade, segundo eles, você pode fazer um cadastro, como a gente fez, tem um site, e aí você cadastra o seu documento, a placa do seu carro. Teoricamente, você não precisa da tag para turista, você consegue fazer a passagem, eles fazem uma identificação fotográfica, só que aí você tem, acho que 24 horas, né, Diana? É, 24 horas. Para pagar, para ir em um dos locais de pagamento, que são muitos para o Uruguai todo, são todas as casas Habitab, é tipo uma franquia dos Correios, né, Habitab e Rede Pagos, que tem muitas em tudo que é cidade, essa cidade tem mais de uma, e aí você faz o pagamento. Mas, se você for lá, a gente foi se informar depois, né, como é que era, se realmente funcionava e tal, e nós fomos na Habitab e o tag é de graça, então você coloca o tagzinho e mostra ele. Aí o tag, aqui é um tag normal, igual tem no Brasil, e eles puxaram lá o cadastro, o documento, e eles fazem a programação na tag e você já pode pôr pré-pago. Então a gente fez uns cálculos aí, a gente dá 123, mais ou menos, 123 pesos, mais ou menos, o pedágio, e a gente vai passar por uns sete, oito pedágios da viagem toda, então a gente já meteu lá uns mil pesos e tal, e aí tá tranquilo, então passamos. Às vezes algum enguiça na primeira passagem, o nosso, quando a gente foi lá, ele colocou tag desconhecida, mas aí logo em seguida ele reconheceu e abriu a porteira, foi o tempo de eu... A porteira, cancela. Foi o tempo de eu dar a paradinha e ele já abriu. Mas teve gente aí que ficou quase 5 minutos, o pessoal fez um festival de buzina lá, os neuróticos, o uruguai também tem neurótico. No fim, mas no fim deu tudo certo. Então estamos listos, estamos indo. Punta Vagena não espera, vamos. A plantação de uvas tá novinha ainda. É que essa região já é uma região onde começam as vinhas, as bodegas, na igreja chama. São as vinícolas. Nossas vinícolas aqui são chamadas de bodegas. E aliás, não percam os próximos capítulos, porque nós vamos dormir numa bodega. É, Clube Irmãos na estrada. Nós conseguimos negociar numa das bodegas, conversamos pra irmos lá, fazermos um almoço, degustação, dormirmos na vinícola. Esse é muito legal. Chegou um ponto alto aí na viagem. Chegou um ponto alto aí, vamos, vamos. Chegou um ponto alto aí, vamos.